Então, vou começar aqui um pouquinho me apresentando. Eu vi aqui que muita gente me conhece, mas eu comecei a divulgar para algumas pessoas diferentes, eu não sei se todo mundo me conhece. E para quem me conhece, muita gente só conhece a Elaine no blog Live More Travel More, mas eu estou trazendo esse assunto de como fazer media kit, de como fazer parcerias, porque a minha carreira anterior, ela me trouxe muita bagagem que está sendo útil para os dias atuais como influencer. Então, quero contar um pouquinho disso, até para vocês saberem de onde que eu tiro algumas informações. Bom, então vamos lá. Eu fiz essas telinhas aqui, eu estou testando agora essas coisas de live, tá, gente? Então, a gente sai fazendo. Bora lá. Eu sou a Elaine, Elaine Vila Toro. Tenho 32 anos, tenho uma cara de novinha, mas eu comecei a trabalhar com 15, então tenho muita bagagem aí no mercado de trabalho. Eu me formei em 2008 em administração de empresas. E, na verdade, na época eu queria fazer marketing, né, mas tinha muito mais vaga aí de emprego para administração. Então, né, quem precisa de dinheiro faz o quê? Administração. Então, foi assim que eu entrei nesse mercado. Quando eu estava... Em 2008 eu me formei, em 2006 eu consegui um estágio numa multinacional. E era na área de compras esse estágio. Então, não sei se todo mundo sabe aqui o que é a área de compras, mas, basicamente, a área de compras ela negocia contratos, fecha parcerias com fornecedores, né? Tem sempre aí um objetivo de redução de custos. E eu acabei ficando nessa carreira aí em compras por mais de 10 anos. Então, eu acabei desenvolvendo aí algumas habilidades ao longo do tempo que tem muito a ver com relações humanas e com negociações, né? Por eu ter que lidar com muitas pessoas diferentes, eu tinha que negociar tanto com os meus pares de trabalho quanto com fornecedores. Então, essa questão de você entender cada perfil de pessoa, saber como abordar, saber como lidar, né? Saber como chegar aí num consenso, resolver conflito. Tudo isso me trouxe algumas habilidades que hoje estão me ajudando nesse mercado de influência. Eu também já negociei tanto pro Brasil quanto pra América Latina, assim, pegava um contrato pra negociar que era pra vários países, então eu tinha que entender o comportamento de culturas diferentes, negociar com todas elas. Depois eu morei em Sydney, na Austrália, por nove meses. Lá eu negociei pra Oceania, então também negociei do outro lado do mundo. Participei de alguns projetos globais, então é a mesma coisa, né? Tive que negociar com pessoas com culturas totalmente diferentes. E isso tudo requer muito, assim, essa habilidade de você observar, de você ouvir, né? E entender como você pode ajudar cada pessoa no seu cenário. Laís, tudo bem? E só pra vocês terem ideia do tamanho da responsabilidade que eu tinha, eu tava numa carreira super em ascensão, tá, gente? Eu acabei saindo por questão de querer dar um propósito maior aí pra minha vida. Mas a última vaga que eu tava, tava responsável sozinha por uma categoria que tinha um gasto anual de 40 milhões de dólares. Então, é muita coisa. Não era brincadeira, não. Era uma responsabilidade gigante. Mas é isso, né? A gente vai aprendendo, estudando, tendo experiências, batalhando. E a gente vai cada vez conseguindo mais responsabilidades, crescendo na carreira, enfim. Eu também investi em estudos, né? Pra eu ter, adquirir essas habilidades, né? Porque muita coisa a gente vai desenvolvendo com cursos, com aprendizado mesmo. E quando eu morei nos Estados Unidos, que até a Camila tava lá nessa época, eu fiz vários cursos em universidades lá relacionados à minha carreira aqui. Então, fiz curso de negociação, fiz curso de comunicação em business, fiz curso de relações humanas em business, fiz um curso de criatividade e liderança. Esse foi na Stanford, inclusive. Então, assim, eu investi bastante em conhecimento pra conseguir ir me destacando cada vez mais no mercado que eu atuava. E, Elayne, o que isso tem a ver com essa carreira de influenciador? Bom, pois é. Eu não saberia que teria tanto a ver. Mas, o que aconteceu? O blog, ele nasceu em 2014. Simplesmente porque eu sempre gostei muito de viajar. Sempre foi uma paixão, assim, me deixava muito feliz. E eu percebi que a viagem me trazia muitas experiências e eu queria muito que as pessoas tivessem experiências tão maravilhosas, assim, do jeito que eu tinha, né? De conhecer outras culturas, aprender a respeitar outras culturas e tudo mais. E, enfim, o blog nasceu ali. Só que eu não tinha muito tempo pra me dedicar pra ele. Eu tava focada ali na minha carreira no mundo corporativo. E eu comecei a cuidar um pouco mais do Instagram, que era mais fácil, né? Então, o blog ficou meio de lado por muito tempo. E o Instagram era o que eu mantinha, realmente. E quando foi em 2017, comecei a repensar, né? A carreira que eu tinha. Aquilo não tava mais fazendo muito sentido. E eu fui fazer uma viagem pro Pantanal, né? Em fevereiro de 2017. E quando eu fui pra lá, tava numa época super estressada. Quem me acompanha aí mais tempo sabe que passei por uns perrengues aí na vida. Tava numa época super estressada. E eu tava no Pantanal, eu conheci dois influenciadores digitais, um casal. E a gente começou a falar sobre viagem. Eu comentei que eu tinha um blog. E eles, ah, a gente tem Instagram, papapá. E eles estavam lá em parceria com o hotel. E eles falaram, Elayne, mas por que você não tenta parceria? E aí eu falei, ah, mas eu tenho poucos seguidores. Acho que eu nem consigo, tal. E eles, não, a gente viu seu Instagram. Você tem um ótimo conteúdo. Sua sua audição de qualidade, o que você escreve é legal. Mesmo tendo poucos seguidores, eu acho que você tem potencial sim. Porque tenta, né? E eu falei, bom, uma coisa que eu aprendi em compras, desde o meu estágio lá, em 2006, é... O não você já tem, se vier o sim é lucro. Então eu falei, ah, vou tentar. E com 3.700 seguidores, eu comecei a fazer as minhas primeiras parcerias. Então eu compartilho isso, porque muita gente fala, ah, eu tenho pouco seguidor. Bom, esse era o pensamento que eu tinha, mas eu vi que é possível, tá? Então, nessa viagem, eu até tinha esquecido na live de quinta disso. Mas hoje eu tava lembrando, a Laís tava junto comigo nesse dia. Depois que esse casal falou sobre isso, a gente foi pra Nobres. E a gente foi numa agência, né? A gente ia fechar uns passeios lá. E aí eu dei de louco e falei pra mulher, ah, eu tenho Instagram e tal. Enfim, acabou que a mulher deu um ingresso pra ir pro... Não sei se era Lagoa das Araras, alguma coisa das Araras. E foi a primeira conquista, assim. Era 15 reais, eu acho, o ingresso. Eu falei, ah, já, primeira vez, né? Já deu certo, ótimo. E aí eu tinha uma viagem que eu tava planejando pra África. Em maio de 2017, eu ia pra África do Sul, pra Namíbia e pra Seychelles. E eu falei, ah, vou me preparar pra ver se eu consigo umas parcerias nessa viagem. Mesma coisa, eu já ia de qualquer jeito, né? Eram as minhas férias e tal. E acabou que eu mandei uns e-mails. Algumas pessoas me pediram media kit, eu nem sabia o que que era. E algumas pessoas já consegui fechar com o e-mail mesmo, né? E aí, eu acabei nessa viagem de 20 dias, 21 dias. Eu acabei economizando 3 mil reais em parcerias com hospedagens e empresas de turismo. E aí eu falei, gente, eu mal tenho tempo pra olhar pro Live More, Travel More. E eu tô conseguindo algum retorno, né? Cara, querendo ou não, 3 mil reais é 3 reais, né? Então, eu falei, poxa, interessante. E se eu deixasse, né, tudo só pra cuidar do blog, que é uma coisa que eu gosto tanto, sabe? Que eu acredito tanto. Imagine o tanto de retorno que eu iria conseguir. Então, isso começou ali na minha cabeça, nesse momento. Porque eu comecei a ver um potencial de negócio mesmo. E foi assim, né, que eu entrei nesse universo de parcerias. E aí, chegou em janeiro de 2018, eu falei, adios muchachos, vou seguir meu sonho. Resolvi sair do emprego que eu tinha, carreira promissora e tudo mais. Mas porque não fazia mais sentido e, de repente, tudo fez com que o blog fizesse todo sentido. Eu falei, em vez de eu entrar na corrida de ratos aí de novo, né, procurar outro emprego e tal, vou dar uma chance pra mim. E aí, eu resolvi que eu ia ter um tempo pra mim, porque eu passei por uma fase de estresse, assim, absurda. Cheguei a ficar bem doente. E aí, eu fui fazer uma viagem. A viagem era pra durar três meses. E eu combinei comigo mesma que os dois primeiros meses, eu não ia fechar parceria, nada, porque eu queria um tempo pra mim. Então, foi uma época que eu fui pro Nepal, pra Índia, pro Butão, né, momento zen. De autoconhecimento. E no terceiro mês, eu iria atrás de parceria. No meu terceiro mês... Oi, Lívia, tudo bem? Que bom que você conseguiu! Fri! Ótimo ver vocês aqui. E aí, no terceiro mês, calhou que eu fui pras Maldivas. Cheguei nas Maldivas no meu primeiro dia. Eu vi uma escola de mergulho e falei, vou entrar aqui e ver se eu consigo alguma parceria. Cheguei lá, perguntei quem era responsável por marketing. Aí, o cara ia chegar lá uns 15 minutinhos depois, fiquei esperando. Quando eu me dei conta, gente, esse cara chegou lá, a gente ficou conversando, acho que uns 40 minutos. Eu estava negociando, assim, me vendendo, né, o meu trabalho. E negociando ali com ele, tudo que eu podia oferecer, o que eu gostaria em troca e tal, durante uns 40 minutos. E aí, eu falei, olha só como as habilidades de lá de trás estão sendo úteis aqui também, né? Porque a gente também faz abordagem pessoal, muitas vezes. Deu tão certo, consegui tantas parcerias nas Maldivas, que em vez de eu ficar duas semanas lá, que era o que eu tinha, né, me planejado, meu voo e tudo mais, eu acabei cancelando meu voo e fiquei quatro semanas, fiquei um mês nas Maldivas. Então, olha isso, né, é um lugar que dá pra ir, né, não é só milionários que podem ir, a gente também pode, mas assim, também não é um lugar super barato. Então, pra ficar um mês, poxa, as parcerias me ajudaram pra caramba. E aí, depois disso, lembra que minha viagem ia durar três meses? Continuei fazendo parcerias, fazendo parcerias, eu ainda fui pra África do Sul, fui pra Namíbia. E no final de cinco meses, né, depois num período de cinco meses, eu voltei pro Brasil, depois fui pro Peru, enfim. Aí eu fiz as contas de quanto que eu fechei em parcerias. E em 2018, em cinco meses, eu fechei 40 mil reais em parceria. E aí, eu comecei a divulgar o Viajar Pra Sempre, né, que é um evento de criadores de conteúdo de viagem, que aconteceu em dezembro. Comecei a divulgar e eu falei, olha, gente, é super legal e tal, e pra quem quer entrar nessa área, olha que legal, né, eu fechei 40 mil reais em cinco meses. E aí, um monte de gente começou a me perguntar, Elayne, mas o que você tá fazendo que você tá conseguindo um monte de parceria? E pessoas que têm Instagram com muito mais seguidores do que eu, e eu assim, gente, mas eu te admiro, eu te sigo, você não... Você não tá conseguindo parceria? Como assim? E só pra vocês terem uma ideia, quando eu tava nas Maldivas, eu tinha em torno de 9 mil seguidores. Eu lembro que eu bati 10 mil na África do Sul. Então, só pra vocês terem ideia, que ainda, assim, eu não tenho um número exorbitante, mas a minha conversão é muito boa. E aí, eu falei, olha, tô fazendo uma coisa super diferente, porque tá dando muito certo, e muita gente não consegue. O que que eu tô fazendo? E o que que aconteceu também? Em 2017, eu fechei, eu fui pra África do Sul, pra Namíbia, 2018 também. E, em 2018, eu voltei pra esses mesmos parceiros, e eles toparam fazer parceria novamente comigo. Então, eu falei, olha, eu tô fazendo certo, porque além de eu conseguir fechar parceria, eu tô conseguindo manter. Então, tô conseguindo transformar isso em uma parceria de longo prazo. E aí, observando tudo isso, eu percebi que eu tava seguindo o método, né? E eu resolvi, eu identifiquei aí uma oportunidade, como muita gente tinha dificuldade, eu identifiquei que isso era uma oportunidade pra eu poder compartilhar, né, o meu conhecimento com as pessoas, poder ajudá-las também a realizar seus sonhos, né, viver as experiências e tudo mais. E esse método, ele vale, assim, não só pra quem trabalha com viagem, mas qualquer outra pessoa, porque, na verdade, era um método que tinha tudo a ver com o que eu fazia na minha carreira anterior, né? Então, por isso que eu expliquei um pouco, pra vocês entenderem, até as comparações que eu faço durante essa live mesmo, tem muito a ver com o mundo que eu vivia, que muitos de vocês já viveram, conhecem alguém que vive, enfim, conseguem se familiarizar um pouco mais, né? E agora que vocês já me conhecem, conhecem a minha história, tanto lá atrás como com o influencer, eu vou começar aqui a dar algumas dicas, seguindo essa parte aí, esse método, né, que eu desenvolvi, e espero que vocês gostem. Deixa eu mudar aqui a telinha. Vamos, ó. Esperando as imagens aqui. Ai, delícia ver vocês aqui, hein? Quem mais entrou? Marcos, Damião, bem-vindos. Bom, vou falar, dar dicas, assim, sobre três partes desse método que eu acredito que é o que eu aplico, que tá dando resultado já pra algumas pessoas que eu dou assistência, enfim. Primeira parte, relacionamento. Né? É muito interessante, né? Porque a gente fala, ah, vou falar com uma empresa, só que quando você tá falando com uma empresa, você tá falando com uma pessoa, né? É alguém que vai te responder o e-mail, é alguém que vai te responder a ligação, é alguém que você vai conhecer pessoalmente. Então, é muito importante vocês pensarem nessa questão, assim, de como eu posso me relacionar com essa pessoa, como eu posso me relacionar com a marca, como que eu posso me relacionar com essa pessoa. Como que eu posso criar uma conexão, né, pra lidar com essa pessoa, com essa marca. A gente tem afinidade, né? Então, é bem interessante vocês pensarem em tudo isso. Eu gosto de falar de parceria, só pra vocês entenderem aí o conceito de parceria. Parceria é quando duas partes se juntam por um objetivo em comum, tá? Eu gosto de falar de parceria ganha-ganha, é o que eu trabalhei a minha vida inteira e eu quero trazer isso aqui também, porque, infelizmente, tem muita gente que entra nesse mercado de influenciador e blogueiro só achando que vai tirar vantagem das pessoas. E eu não curto isso, até, assim, se tiver alguém que acha que só vai ficar tirando vantagem, peço até que saia, porque não é com você que eu quero falar. Eu quero falar com as pessoas que realmente querem se profissionalizar, sabe, querem tratar, né, suas mídias sociais como um negócio, porque é disso que a gente tá falando, né? Quando uma empresa vai contratar alguém, ela tá esperando alguém troca. Então, você não vai tirar vantagem de ninguém, você vai ter que trabalhar, você vai ter que entregar algo, né, que seja válido pra essa empresa. Então, parceria ganha-ganha, nesse caso, é o influenciador vai colaborar com a marca de alguma maneira e a marca, a empresa, enfim, vai colaborar com o influenciador de alguma maneira. Os dois, o objetivo é que os dois saiam felizes, né, dessa parceria, tá? Ninguém quer se sentir prejudicado no final. Uma coisa que eu vi que tava me fazendo, assim, ter um destaque nessas questões de parcerias era porque, como na minha cabeça, né, do mundo corporativo e tal, né, se eu contratasse alguém, a pessoa ia ter que me mostrar o que ela fez e tudo mais. Enfim, com esse mindset que eu já tinha, eu sempre tratei as parcerias como projetos. Então, um projeto, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Nesse caso, né, o que que eu entendo aqui por um projeto, né, nesse ramo de influenciador? O que que é o começo? O começo é quando você faz uma abordagem, né, pra uma empresa, pra uma marca, ou a marca, né, chega até você, enfim. E vocês começam a entrar num acordo aí de como vocês podem se ajudar. Então, esse é o começo. É quando vocês entram em contato um com o outro e entram em um acordo, né? O que que seria o meio desse projeto? O meio é a parte da execução, né, do trabalho. Então, sei lá, se você falou, vou fechar uma parceria com um hotel, você falou, ah, vou entregar três postes. Então, você vai estar lá no hotel, você vai estar postando, tal, essa fase da execução. E aí, o que que eu percebi? Eu tava me destacando muito porque depois que passava tudo isso, eu ainda entrava em contato de novo com a empresa e mostrava os resultados do trabalho que eu fiz. Então, além de eu ter postado, eu voltava e falava, olha, eu entreguei, a gente combinou isso, isso e isso, eu entreguei isso, isso e isso e olha, esse post teve uma repercussão X e tal. Dava mais detalhes porque, assim, pras empresas terem informações mais detalhadas do que a gente entregou, ajuda eles a se planejarem até pra outras campanhas, né? Então, todo dado é super importante pras empresas. Não só pras empresas, como pra gente também, porque a partir de agora a gente tá falando que a gente é uma empresa, certo? E aí, Sul, tudo bem? Que bom que você chegou também. Então, é isso, gente. Quero muito, assim, compartilhar com vocês que é fundamental que vocês tratem a parceria como um projeto com começo, com meio e com fim. Beleza? Isso aí! E um outro ponto também que eu quero trazer nessa parte de relacionamento é o combinado não sai caro. Então, gente, quando vocês estiverem aí nessa fase de entrar em acordo com alguma empresa, sejam bem claros no que vocês vão entregar. E coloquem tudo isso por e-mail. Se a empresa tiver um contrato, legal você colocar isso num contrato também. Mas, e-mail funciona super bem. Mas o importante é seja muito claro, seja muito específico. Quanto mais alinhado vocês estiverem, mais chances de sucesso a parceria vai ter. Beleza? Não vai ter esse negócio de ah, me sente prejudicado. A gente não quer isso. Tá? Então, sempre combine direitinho o que você vai entregar. Agora, vamos pra outra parte desse método que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Espero que vocês curtem também as dicas nessa fase. Que é a fase de abordagem. Então, eu falo muito sobre abordagem efetiva. Quando a gente vai começar a conversar com qualquer pessoa, vocês já perceberam a importância? Como a primeira abordagem, a primeira impressão que a pessoa causa faz toda a diferença assim no resto de uma conversa? Eu acho fantástico isso. Se alguém já chega te pentelhando, você já vai pegar, né, um ranço dessa pessoa, como as pessoas dizem por aí. E, viu, não vai querer muito papo. Então, assim, a sua maneira de se posicionar, né, logo de cara, pode determinar tudo. E, assim, uma frase que eu amo e ela é muito fato. Você não tem uma segunda chance de fazer uma primeira boa impressão. Então, por isso que a abordagem efetiva é a minha parte favorita de tratar, de trazer aqui para vocês. Porque ela é essencial e isso a gente usa para vários aspectos das nossas vidas, né? E eu também gosto de, ao falar de abordagem, eu gosto de trazer alguns exemplos, né, como eu disse, do mundo corporativo ou de entrevistas, coisas que a gente está um pouco mais familiarizado, né, com experiências anteriores. Então, assim, uma coisa que é muito importante na hora de você abordar aí as empresas é você saber o que você tem para oferecer. Você tem que conhecer o seu negócio e você tem que entender qual que é o seu diferencial, né? Então, uma pergunta que, às vezes, acontece aí em entrevistas de emprego é por que eu devo te contratar? Então, gente, anotem essa pergunta e vão pensando aí na resposta que vocês dariam caso alguma empresa perguntasse. Estou recebendo um monte de propostas aqui de blogueiros e influencers. Por que eu devo te contratar e não contratar os outros? Então, pensem nisso. Pensem o que você tem de diferencial, o que você, só você, pode entregar para essa marca ou, enfim, crie, tá? Então, anota essa pergunta e fique aí pensando em tudo que você pode responder. Lembrando que, dependendo da marca, dependendo da parceria que você fizer, a resposta pode ser diferente. Porque, às vezes, eu posso dar foco muito mais em um ponto que eu posso entregar do que em outro. Para cada empresa, às vezes, tem mais valor uma entrega diferente. Então, sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui. Às vezes, uma empresa nova, um hotel novo, ele vai querer muito que você faça uma review no blog, não sei, porque ele quer que as pessoas tenham mais informações sobre ele. Então, às vezes, isso vai ser muito mais relevante do que um post no Instagram. Exemplo, tá? Tudo pode acontecer, ou pode ser o contrário. Às vezes, o cara precisa mais de mídia porque ele já tem muito conteúdo online e, então, é muito melhor você focar em entregar um post, alguma coisa assim, do que um artigo. então, por isso que é legal você se relacionar com a marca, primeiro entender o que ela faz, o que ela precisa, como você pode ajudar, pra depois você saber como que é você, só você, que pode entregar algo muito legal pra ela. Tá? Aí vem a questão. Teve, bem-vindo também. Domine seu negócio. Você tem que conhecer o seu público, você tem que conhecer seus dados, você tem que entender se você está crescendo, se você não está crescendo, entender os motivos, o que você faz que dá um up na galera, o que você faz que as pessoas não gostam muito. E a questão, assim, de dados demográficos também, porque você conhecendo isso, pode ser um ponto-chave pra você destacar na hora de fazer a sua abordagem e ter sucesso aí em fechar parceria. Tá? E sem contar que você é o seu negócio, então, se você não conhecer o seu negócio, quem vai conhecer, quem vai poder divulgar pra você? Ninguém, né? Então, é muito importante que você domine seu assunto e quando a gente domina um assunto, a gente se sente muito mais autoconfiante pra gente falar sobre ele, né? Então, se a gente vai fazer uma apresentação, não sei aí se vocês fizeram faculdade, alguma coisa assim, às vezes tinha que apresentar, né? Na frente da galera toda. Quando você sabe o que você tá falando, você entende desse assunto, você acaba transmitindo isso pras pessoas, você passa essa sensação de credibilidade, né? Então, você consegue ter muito mais sucesso, você se sente mais autoconfiante e isso tem uma repercussão maravilhosa, tá? Então, conheçam aí o que vocês estão fazendo. E outra coisa, corra atrás, né? Igual eu falei, não fique esperando as coisas caírem do céu, pra algumas pessoas talvez isso funcione, mas acho que a gente tem que usar a estatística aí a nosso favor, né? Então, se a probabilidade aí da gente conseguir... Oi, Juliana, tudo bem? Ai, que bom que você tá gostando. Se a gente tem aí uma menor probabilidade de conseguir uma parceria ou esperar alguém vir até a gente, por que que a gente não vai atrás e usar o outro lado da estatística a nosso favor? Vamos aumentar aí a nossa chance de conseguir não só fazer mais parcerias, mas a gente vai criando mais portfólio e aí tudo começa a fluir de uma maneira mais fácil. Fazer enquetes e caixas de perguntas são boas formas de conhecer seu público? Ótima! Até, assim, uma sugestão. Gente, isso é muito legal. Adri, você pode perguntar pro seu público, se você tivesse que descrever que descrever a Adri ou por aí com a Adri. Como você descreveria? E aí, cara, as pessoas vão respondendo coisas que você não faz nem ideia, sabe? É muito gostoso. Então, faça essas perguntas, sabe? Às vezes parece bobeira, mas não, você descobre muita coisa. E, assim, a gente tem uma visão nossa, mas é muito importante a gente saber como o público vê a gente também, né? Porque a maneira que ele vê a gente pode ser um ponto super positivo que a gente vai destacar na hora de vender aí o nosso negócio pra uma marca, tá? Porque pode ser esse ponto que a marca precisa pra uma determinada campanha, enfim. Então, muito legal essa pergunta, é super válida, eu já fiz várias vezes, vira e mexe, eu faço de novo, é fundamental, tá? Já usei isso diversas vezes, eu não vou falar tanto agora porque acho que não faz, vai fugir um pouco do assunto. mas faça, tá? Aproveite. Bom, agora vamos pra terceira parte, né? Do método aí que eu tô falando pra vocês. Terceira parte é o Media Kit, né? Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, talvez muitos de vocês já tenham Media Kit, mas o que eu gosto desse tema? Gosto e não gosto, tem algumas coisas que me irritam, tem gente que fala que pra conseguir parceria é só você ter o Media Kit, não, não é assim, porque tem gente que acha que um Media Kit é só, ai, é um arquivo aí qualquer, não, cara, ele é seu portfólio, você tem que fazer o melhor do melhor do melhor que você pode, beleza? Porque ele é sua apresentação, né? É uma amostrinha de quem você é, né? Se você pode conquistar uma pessoa numa amostrinha em pouco tempo, cara, você tem que arregaçar, né? pra se destacar no mercado. E outro ponto, eu não acredito só em Media Kit, por isso que esse curso não é só de Media Kit, tá? Porque eu acredito no método completo, em relacionamento, né? Criar conexão com as marcas, saber como abordar as marcas e ter um Media Kit. Porque se você ter um Media Kit e você não abordou a marca da maneira correta, pessoalmente, por exemplo, talvez você nem tenha conseguido... Oi, Pri, tudo bem? Bem-vinda! Se você não abordou a empresa corretamente, você talvez não consiga o contato da pessoa certa e, enfim, esse já vai ser um ponto que vai te limitar aí no sucesso. Se você mandar um e-mail, seu título do e-mail não for bom, a pessoa talvez nem abra o e-mail. Se a pessoa abrir seu e-mail, se o seu e-mail não for bom, ela muito provavelmente não vai abrir seu Media Kit. Então, gente, eu acredito no processo como um todo, tá? É por isso que eu deixo até o Media Kit por último, porque ele é só uma parte, mas as outras que eu falei inicialmente, elas, assim, vão abrir as portas até pra você entregar o Media Kit. o Media Kit hoje, ele, pra quem não conhece aí, ah, obrigada aí pelo coração, Olivia, o Media Kit pra quem não conhece, ele é como se fosse o currículo dos influenciadores hoje, né? Então, se você vai procurar emprego em alguma empresa, você vai falar, ah, quero trabalhar aqui, a pessoa da RH vai falar, manda seu currículo pro meu e-mail, por favor, pra eu avaliar e depois eu entre em contato. Media Kit é meio que a mesma coisa, tá? Então, você vai colocar lá seu histórico, suas parcerias de sucesso, enfim, quem quiser aí saber o que que tem que ter no Media Kit, se você entrar no link da minha bio do Instagram, você vai ver que tem algumas opções, uma delas é Media Kit Checklist, você pode fazer o download gratuito desse checklist que eu preparei pra vocês, lá vocês vão saber tudo o que você precisa ter num Media Kit. Então, não vou entrar muito nessas informações agora, porque estão lá. E, você, quando você já chega pra uma empresa mostrando o Media Kit, você mostra que você tá sendo mais profissional, mostra que você já tá ligado no mercado, você já tá antenado que o Media Kit é o currículo aí dos influenciadores, então, você já tá economizando até o tempo, né, da empresa ali, pra não ficar indo e voltando com o e-mail. Não, você já tá mandando, já tá se apresentando, trazendo o máximo de informações possíveis pra eles, porque, assim, até já pra comentar, na função que eu tinha antes, eu recebia dezenas de propostas de fornecedores que queriam trabalhar comigo, e, assim, eram pouquíssimas os e-mails, as propostas que, me davam vontade de ler até o final. Então, eu falo sobre todos esses pontos porque eu também sei como que é você receber um monte de e-mail de gente querendo trabalhar com você e, assim, poucos realmente sendo úteis, né, pro que você precisa. Então, essa questão de me colocar no lugar, né, de quem é de marketing ali e recebe esse monte de proposta, já me faz criar um método que facilita e vai direto ao ponto porque hoje, né, com essa redução de custos aí nas empresas, é pouca gente pra fazer muita coisa. Então, o pessoal não tem muito tempo e não vai ficar perdendo tempo com balelinha. Então, você tem que ser objetivo, sucinto e conseguir se destacar com menos de informações, com menos de palavras e tal no e-mail possível. Então, você tem que ser muito ligeiro, né. Então, isso, tem a questão do profissionalismo e uma coisa super importante, além de você ter um material, assim, de qualidade, colocar fotos de qualidade, tá, no seu media kit porque ele faz parte do seu portfólio, né, se você trabalha com imagem e, né, você tem uma foto de baixa qualidade ali, já tá mostrando que o seu trabalho não vai ser de excelência. Então, além de você usar, né, umas imagens maravilhosas, um design bem legal, moderno e tal, é imprescindível que você destaque as informações que realmente são relevantes. Porque se o cara tá ali com preguiça, né, cansado, voltou do almoço com a barriga cheia, olhando os e-mails, pegou ali seu media kit pra ver. Se tá muito, sabe, até a questão do design ou as informações, o jeito que elas estão dispostas, se não tiver fácil, assim, de ler, a pessoa vai rolar e vai arquivar, sabe, então, é imprescindível que você saiba o que você quer mostrar e que você destaque essa informação, tá, então, através de gráficos, cores diferentes, para algum dado específico, né, então, é importante isso, você saber que informação vai ser relevante para aquela empresa e destacar essa informação de alguma maneira, tá, tanto no e-mail quanto dentro do media kit em si. bom, então, são essas aí as dicas que eu tenho pra vocês, que a gente não tem, assim, muito tempo, espero que vocês gostem, mas eu falo sobre todos esses assuntos com uma infinidade muito maior de detalhes, tá, dentro de um curso que eu desenvolvi pra ajudar as pessoas, né, a conseguirem ter mais sucesso nas parcerias, e eu quero falar um pouco disso com vocês, porque eu tenho certeza que pode ajudar demais nessa jornada aí de influencer. Então, só pra vocês terem uma ideia, esse curso eu acabei criando no final do ano, quando eu fui pro Viajar para Sempre, foi lá que eu lancei ele, né, pela primeira vez, e nesse curso eu uso esse método aí que eu tô comentando com vocês, então eu falo sobre relacionamento, sobre como, Camila, perdi a parte que você falou quantos seguidores, ah tá, 3.700 Camila, no Instagram, e era meu maior canal, então assim, não era nada, meu Deus, que absurdo, mas ó, tem aluna minha que com mil seguidores já tá fechando as primeiras parcerias, tá, então só pra você saber também, então no curso eu falo sobre relacionamento, nesse módulo eu falo como você cria conexão com as marcas, como você é, como você cria um relacionamento, uma conexão com as marcas com autenticidade, gente, autenticidade é fundamental, tá, porque isso te traz uma conexão muito maior com a pessoa ali que você tá lidando, né, pra negociar, enfim, pra fechar essa parceria, ah, falo também sobre a questão de parceria ganha-ganha nessa parte de relacionamento, na parte de abordagem efetiva, a gente, que é o módulo que eu mais gosto, gente, como eu disse, é o melhor, cansei, viajei, já começou a ir a fazer o curso, me conta depois, abordagem efetiva, nesse módulo, eu falo, como você aborda as empresas pessoalmente, né, é muito comum na nossa área, às vezes a gente vai em alguma palestra, e você conhece alguém, você fala, nossa, tem tudo a ver eu fazer parceria com essa pessoa, mas como que eu vou fazer uma abordagem, né, como que eu vou começar a conversar com ela, então eu falo sobre como fazer essa abordagem pessoal, olha, gente, tem até parceiro meu aqui na live, ó, 3, 2, 1, Chile, Arthur, tudo bem? Tô ensinando a galera aí a fechar parcerias, Arthur, então como fazer abordagem pessoalmente, como fazer abordagem por e-mail, tá, então como você fazer um título interessante, como você montar ali o seu e-mail de uma maneira que facilite pra quem estiver recebendo, falo também sobre, ai, que bom que tá tudo ótimo, ai, que bom que você tá gostando também, cansei, viajei, muito, 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 muito legal, então tá, e na parte de abordagem efetiva eu falo muito sobre como você pode criar autoconfiança, né, pra falar sobre o seu produto, né, então eu vejo hoje que muita gente se sente inseguro, né, na hora de falar com alguém, ou tem medo de mandar um e-mail e se sentir como uma pedinte, né, tem até um depoimento de uma aluna minha que falou, eu me sentia como uma pedinte e agora eu não me sinto mais, porque a Elaine me mostrou que realmente o trabalho que eu faço importa, que agrega valor pra empresa e lógico, por isso que eu falei que eu quero falar aqui nessa live com pessoas que estão interessadas em ser realmente profissionais, né, então por isso que eu já faço esse filtro. Então, a gente fala sobre tudo isso, eu dou algumas técnicas de como você pode se sentir mais autoconfiante, eu falo sobre a questão, assim, a gente tem dias e dias, né, tem dia que tá tudo lindo e maravilhoso, pode ver o problema que for, a pessoa que for vai dar tudo certo, tem dia que você acorda assim, você fala, meu, tenho uma reunião com parceiro, mas eu não tô num dia bom, e aí, como eu faço? Então, dou dicas pra você superar várias questões, né, e você se sentir mais seguro pra seguir em frente, defender o seu negócio, defender o seu produto, porque você é o seu negócio agora, né, galera? Então, você tem que defender, tem que se sentir seguro na hora de falar dele, beleza? Inseguro eu? Ah, então, vamos fazer esse curso, você vai adorar, porque esse ponto tá até, assim, nos depoimentos que eu tô recebendo também, as pessoas estão se sentindo mais seguras, e é isso, né, por isso que eu falo que você tem que entender tudo, tem que entender seu negócio, entender seu público, entender seus dados, tá? E aí, no curso também, eu entrego alguns templates pra facilitar a vida da galera, então eu entrego um template de Media Kit, é um template editável no PowerPoint, então você pode usar ele se você quiser, se não, você pode usar ele como meio que um modelo de inspiração, e você faz o seu Media Kit no Canva, outras ferramentas, né, você escolhe, a gente entrega também um template de e-mail, então você pode utilizar ele, adaptar ali pra sua situação, né, facilitar sua vida também com isso, e eu também entrego, gente, uma planilha que eu fiz, que é a que eu uso pra analisar os meus dados, então, como eu falo pra vocês, é importante que vocês entendam seus dados, entendam o que que vocês estão crescendo, o que que vocês podem melhorar e tudo mais, eu uso uma planilha que é a que eu tô dividindo com vocês, nessa planilha, vocês colocam os dados do Instagram Insights e do Google Analytics, então eu fiz pra essas duas mídias, tá, Instagram e Google Analytics, e aí, essa ferramenta, ela já gera gráficos automáticos que você pode, simplesmente, pegar o gráfico e jogar lá no seu Media Kit depois, pra te facilitar, e também, eu já criei algumas análises pra você fazer, que podem ser pontos de destaque pra você colocar lá no seu corpo de e-mail, colocar lá no seu Media Kit, então ela facilita bastante, é o que eu uso, e assim, eu vou, ou mensalmente, ou trimestralmente, eu pego os meus resultados, coloco ali pra eu ir acompanhando, porque a gente tem que acompanhar os nossos resultados, né, é isso que eu tô falando, você tem que dominar o que você tá fazendo, então, essa planilha, ela tá cheia de fórmula, você não precisa se preocupar, é só você colocar lá os dados que você tem, e já vai girando tudo automaticamente, até algumas comparações, eu já deixo assim, se nessa comparação de um mês, de outro, o resultado aqui é positivo, vai tá verdinho, se for negativo, vai tá vermelho, então, já fica visualmente mais fácil pra você, tá? E, só pra vocês terem uma ideia, né, desde, do meio aí de dezembro, comecei a ter alguns alunos, já tenho alguns cases aí, muito legais, recebi uns depoimentos, maravilhosos, que fazem até todo esse trabalho ficar ainda mais gostoso, porque, acho que o mais legal mesmo é isso, é compartilhar conhecimento, ajudar as pessoas de alguma maneira, é, então, só pra compartilhar alguns casos com vocês, a Ana, do blog Mala de Viagem, ela aplicou o método no mesmo mês que ela ia viajar, ai, que bom, Andri, que você tá gostando, então, ó, se vocês quiserem, tem testemunhas aqui, de que ele dá resultado, não é só pra Ilaninha, que funciona, beleza, é, a Ana, ela, quando ela pegou esse método, ela tava, acho que com 65 mil seguidores, por aí, hoje ela já tá, ela deu uma alavancada bem legal, ultimamente, mas enfim, é, ela era uma dessas pessoas que tinha muito mais seguidores do que eu, e veio me perguntar como fazer a parceria, ela aplicou o método, no mesmo mês ela foi pra Portugal, de última hora ela conseguiu fechar um monte de parceria, então, no mesmo mês, que ela colocou o método, aplicou o nosso método, e foi viajar, ela conseguiu fechar a parceria nesse tempo curto, e ainda, é, economizou 2.900 reais nessa viagem, então, pra vocês verem, assim, que isso, é, esse curso, ele é um investimento mesmo, porque, com uma, duas parcerias que vocês fazem, você já tem esse dinheiro de volta, né, e além disso, assim, o que eu ensino, tem muita coisa que vocês podem aplicar em diversas outras áreas da vida, é, a Aline, do Apenas Viagem, ela fez um depoimento escrito, tá, todos os depoimentos estão na minha página de vendas, depois vocês vão poder olhar, tá, e tirar suas próprias conclusões, mas a Aline, ela comentou, que ela já tinha o Media Kit, e ela comprou o curso, depois da palestra, mas porque ela queria, é, entender melhor essa questão da abordagem, e tal, aí, no depoimento dela, ela fala, eu refiz todo o meu Media Kit, e, me senti muito mais segura, assim, pra, é, eu buscar as minhas parcerias, é ela que falou, que sentia como uma pedinte antes, e agora não, ela, realmente, é, reconhece, né, o valor que ela pode entregar, então, isso, deixa ela muito mais segura, né, pra fazer as parcerias. A gente tem a Camila, refazendo as malas, a Camila, ela não tinha ideia do que era o Media Kit, ela não sabia por onde começar, ela que tem mil e poucos seguidores no Instagram, e já tem algumas parcerias fechadas, pra uma viagem que ela vai fazer, então, pra vocês verem, que, ela já, pra ela foi até melhor, né, porque em vez dela ficar dando cabeçada, igual a maioria da gente fica fazendo, ela já, não, ela já começou com o nosso método, e já tá conseguindo o resultado, de uma maneira muito mais fácil, então, bem legal ver isso, e essa semana também, eu recebi o depoimento do, Rafa, do Papo de Aeroporto, gente, ele é um fofíssimo, ah, ah, ele é demais, depois vocês olhem o vídeo dele, também tá na página de vendas, e, ele tá agora, em Londres, ele está agora, gente, se vocês entrarem no Instagram dele, ele está em Londres, e, agora em Londres, ele já fechou parcerias, utilizando o nosso método, então, ele comentou no vídeo, que ele fechou parcerias com dois hotéis, e um transfer, eu não tenho ideia de valor ainda, depois ele vai, é, me falar, quanto que dá, mas, são libras, né, gente, e, pelo que eu vi, são hotéis maravilhosos, que ele tá ficando, é, mas é isso, então, também quero trazer isso pra vocês, que, é um investimento, né, é conhecimento que você vai adquirir, ele não vai embora, e ninguém tira de você, e ainda, ele vai te trazer muito retorno, infinitamente mais, né, do que o que a gente cobra aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando, mora em Portugal também, mas não tem segurança pra buscar parcerias, Ju, vamos mudar isso, sério, de verdade, vamos mudar isso, você tem que, assim, você acredita no seu projeto? Tenho certeza que você acredita, senão você não estaria com ele, então, se você acredita, cara, se joga, vá, sabe, e também tem muita questão, assim, de prática, né, eu também comento isso no curso, a questão de você praticar o seu discurso, de você ter um pitch de elevador, enfim, vocês vão amar, muita coisa legal, quem mais? América Central, uma opção, ai, eu não tô falando desse assunto agora, depois você puder me passar, desculpa, é, mas, se depois você puder me passar por mensagem, essa pergunta, eu respondo, tá, Gelsilva? É, mas, voltando aqui, na questão do curso, então, é, só pra vocês terem uma ideia, né, esse método já, é, foi testado, aprovado aí, por bastante gente, eu quero saber aqui, quem quer fazer mais parceria em 2019? manda aí uma mãozinha, manda coraçãozinho, manda carinha, sei lá, o que tiver, eu quero saber quem quer fazer mais parcerias em 2019, e assim, gente, escreve aqui, eu quero fazer parcerias em 2019, por quê? quando você escreve uma coisa, você assume um compromisso com você mesmo, beleza? Então, isso te, é, faz assim, meio que, psicologicamente, é, vira uma questão de honra, você cumprir o que você escreveu, o que você falou pra alguém, então, escreve aí, eu quero, eu quero parcerias pra 2019, é, adorando, gente, isso aí, isso aí, porque a gente precisa ir atrás, a gente precisa ter força de vontade, as coisas não caem do céu, assim, pra algumas pessoas talvez caem, né? Então, não é essa experiência que eu tenho pra dividir com vocês, mas, bora aí, isso, eu quero fazer parcerias, e ó, o seu conteúdo, eu já te falei, Sharetrip, é, o seu conteúdo é, fodástico, ó, é difícil eu falar uma palavra meio feinha, mas é que ela deu um, né, um gás aqui, mas o seu conteúdo é maravilhoso, vai atrás, e isso aí, parceria, gente, bom, então, feliz aí de ver que vocês querem parcerias, então, só pra compartilhar um pouquinho, né, sobre o investimento aí do curso, o curso, ele custa 997 reais, e os templates somados, ele custaria 1.397, mas eu já tinha decidido lá atrás, quando eu criei, que os templates seriam gratuitos, porque eu acredito muito mais no conhecimento em si transmitido, do que um simples template, então, falei, não, isso daqui eu vou entregar pra eles, pra facilitar, mas eu quero que eles vejam o valor de verdade no curso, no que eu tenho de informação pra passar pra eles, então, o valor do curso, né, se você for comprar em qualquer época aí do ano, ele é 997 reais, mas, 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 é, eu resolvi fazer uma campanha essa semana, então, desde, é, quinta, quarta, quinta-feira, ai, não lembro que dia que eu comecei, gente, mas, eu dei uma semana de promoção, que vai vencer agora, na terça-feira, dia 2, é, e, quem comprar o curso, até terça-feira, dia 2, vai pagar apenas 597 reais, tá, então, você pode pagar a vista 597, ou, se você preferir, você pode parcelar em 12 vezes de 59,70, lembrando que, lembrando que 59,70 por mês, gente, a gente vai pra um botequinho, e toma cerveja, ou come ali uma, sei lá, um escondidinho, alguma coisa, e vai pro ralo, o dinheiro, né, aqui eu tô falando de algo que é conhecimento, que ele é valido pra vida inteira, e que ninguém pode te tirar, então, pensem também dessa maneira, tá, e, cara, conhecimento a gente tem que investir sempre, é a melhor coisa, eu tô investindo super em conhecimento, que eu tô desenvolvendo um monte de outras habilidades novas agora, mas, então é isso, até dia 2, é 597, mas, pra ainda animar, quem tiver aqui, eu tenho uma surpresa ainda mais especial, então, quem aí tiver super empolgado, e fechar, ainda hoje, 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 domingo, até 11h59, além de pagar 597, vai ganhar uma hora de consultoria comigo, é uma consultoria virtual, então, além, né, de ter, adquirir todo esse conhecimento durante o curso, você vai poder fazer, o seu template de e-mail, você vai fazer lá, o seu media kit, e eu vou poder avaliar, todo esse trabalho que você fez nessa uma hora de consultoria, e isso vai ajudar vocês a se sentirem ainda mais seguros, mais confortáveis, pra irem pro mercado, e vender aí o negócio de vocês, beleza? Então, eu quis fazer isso, porque eu sei que, como uma coisa que pega bastante a questão da insegurança, né, eu tenho percebido isso com os meus alunos, então, eu resolvi fazer, mas são só pros 5 primeiros, né, tô vendo que tem 5 pessoas aqui nessa live, então, gente, é, bora correr, mas essa live vai ficar aí salva, então, talvez outras pessoas vejam daqui a pouco, mas, é só hoje, domingo, que dia que é hoje? Dia 31, gente, 31 de março, pra vocês verem que eu não fiz o dia 1º de abril, pra ninguém pensar que é mentira, é, hoje você comprando, tira um print ali da tela de compra, e me manda aqui no Instagram mesmo, tá? Essas pessoas, essas 5 primeiras, terão essa consultoria gratuita. Quem comprar curso, tem o material sempre disponível ou é temporário? Olha, é, sempre, eu vou dizer assim, um ano com certeza, tá? porque, o pra sempre, eu não sei como que funciona também, eu tô meio nova nesse mercado aí, de plataformas, pra cursos, então, não sei exatamente, sei lá, já pensou se eu falo, é pra sempre aí, do some? Mas, um ano com certeza você vai ter, então, você pode ficar tranquila, que você tem um ano, é, pra assistir aí os cursos, rever, só que assim, gente, no, também, é, por favor, sabe, é, comprando curso, já vai colocando em prática, porque, é isso, se a gente, né, não começar a praticar alguma coisa, a gente não cria as habilidades, a gente não fica muito bom, né, a gente fica hábil em alguma coisa, quando a gente, né, começa a fazer isso com mais frequência, então, então, vamos fazendo aí, viu, Dri? Bora, 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 mas, não é um tempo curto, não, um ano, eu, assim, consigo te afirmar, é, com toda certeza do universo, agora, pra sempre, sei lá, não consigo falar nessa live, Alguém tem alguma dúvida sobre o curso, gente? Se alguém tiver, é, acho que a hora é agora, já são 7h54, quase uma hora falando, achei que ia ser 45 minutos, mais alguma dúvida aí? Ó, gente, é, pra vocês saberem, o link, né, da página do curso, com todos os detalhes, tá, é, detalhe do que tem em cada módulo, com os vídeos, os depoimentos, né, que pode fazer com que vocês se sintam mais tranquilos, é, eles estão todos, é, nesse link que tá lá na minha bio, então, se você for lá, vai ter, o, ai, vai ter algumas opções lá pra você clicar, né, tem uma que é o Media Kit Checklist, que é aquele gratuito que eu falei, tem uma que é curso, como fazer o Media Kit Construir Parcerias de Sucesso, quando você clica lá, você já vai pra página de vendas, ou se você, de repente, entrar pelo blog direto, que é o Live More Travel More, é, você vem aqui na abinha de Vida Nômade, e aí lá tem cursos, como fazer o Media Kit Construir Parcerias de Sucesso, então, você pode ir por lá também, tá? E é isso, gente, ai, que bom que vocês gostaram, quando é bom, você passa rápido, né, e eu falo mais que eu me dá cobra, Jesus, ai, obrigada, Adri, obrigada mesmo, gratidão, de verdade, por vocês, primeiro, por terem interesse em realmente se profissionalizar nesse mercado, porque a gente tem que levar isso muito a sério, galera, e a gente tem que cobrar do nosso mercado também, que as pessoas levem a sério, porque o que que acontece, né, agora compartilhando algo com vocês também, é, entrou muita gente amadora nesse mercado, né, de influenciadores digitais, ai, Lívia Safadinha, apertei uns pedaços, mas vai ficar gravada, ai, você assiste depois completinho, você vai curtir, é, o que acontece, tem muitos amadores que entraram aí nesse universo, e enganaram muitas marcas, né, falaram que iam fazer uma coisa ou outra, e não fizeram, então, tem muitas pessoas, assim, de muitas marcas, que tem, meio que, não curte muito, sabe, trabalhar com influenciador, porque acha que influenciador não é profissional, que influenciador só tá afim de, tananana, sabe, festinha, alguma coisa assim, e depois some, não entrega o que prometeu, então, é, eu quero também contribuir de alguma maneira, pra essa área, pra aqui, ixi gente, tá acabando, tenho 5 segundos, mas é isso, é pra gente se profissionalizar, e ser mais respeitado no mercado, obrigada, obrigada.